Fala pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui com Pedro Caixa TikToker, produtor de conteúdo, tudo bem Pedro, como é que você tá? Opa, tudo certo. Cara, me explica um pouco da sua carreira, 2 milhões e 600 mil? Como é que é isso aí? Fala um pouquinho do seu canal e por que você veio no Big hoje? Cara, primeiro eu venho no Big desde sempre, então tipo, quando ainda era no Centro Cultural da Vergueiro aqui em São Paulo quando era minúsculo e hoje tá tipo gigante e eu sou desenvolvedor de jogos, eu sou formado em desenvolvimento de jogos pela FIAP e cara, eu comecei a criar conteúdo quando eu tava desenvolvendo um jogo, eu decidi mostrar pro meu público a criação do meu jogo e cara, eu estourei absurdamente assim no TikTok mostrando pra galera. Que vídeo estourou? Cara, desde o primeiro, desde o primeiro vídeo do Camp Wars assim, que era só o concept art do personagem principal, o vídeo já tinha um milhão e meio de visualizações. Caraca, mano. Mas aí você continuou falando sobre o game ou você acabou abordando outros assuntos por conta do público que você atraiu? Então, pra continuar crescendo, eu via que não dava pra eu continuar só no meu jogo, então hoje eu falo, além dos jogos que eu desenvolvo e de conteúdo sobre desenvolvimento de jogos, eu falo sobre notícias, sobre jogos, tento fazer uma comediazinha, a gente tem que se diversificar pra crescer a nossa base de seguidores, né? Muito bom, muito bacana. Olha, cresceu desenvolvendo jogos e tá aqui fazendo conteúdo. Cara, o que você tá achando do Big desse ano? Cara, eu tô muito impressionado com o tamanho que a Big tá esse ano, tipo, de verdade, porque eu sempre fui, eu ia na Big, eu vou na Big faz muito tempo, eu tinha até o sonhozinho de expor meu jogo, talvez ano que vem eu esteja expondo meu game aqui, mas tá sendo muito legal, fiz muito, consegui fazer muito networking, tá sendo muito, é o meu primeiro evento de games, focado em games, que eu tô vindo presencialmente, então tá sendo legal ter o contato com meus fãs, a galera pedindo pra tirar foto, autógrafo, é uma experiência nova pra mim e só me deixa mais hypado pra mais eventos que vai ter até o BGS e tal, eu tô empolgado. Muito bom, então. Meu cara, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de pontuar sobre o Big, sobre a sua carreira e que jogos brasileiros você tá de olho esse ano? Cara, olha, acho que de perguntas foi tudo certo, não teve nenhuma não, mas de jogo que eu tô mais de olho, aqui da Big, o que eu mais gostei foi o Sassá, que é um jogo que se passa nos anos 90, lembra um pouco a Xuxa, tem algumas personalidades, tipo o Zeca Pagodinho, que não são eles, mas lembra, e o Sassá até agora é meu jogo favorito, cara. Tá certo, tchau. Muito obrigado, gente, continue acompanhando o nosso conteúdo no YouTube, nas redes sociais, eu fiz um fio nas redes sociais pra você ver tudo o que tá acontecendo aqui no Big, gente. Até mais, tchau, tchau.